A notícia inesperada. Eu acabei de pegar o resultado. Resultado? Dos exames que ela fez. Eu tô grávida. O amor invade os corações. Eu quero te pedir em casamento. O tempo passa, virá a surpresa. Eu estou te entregando tudo o que te pertence. Último capítulo de... Eu te amo, você já não dá pra esconder.